Destaque, destaque, destaque. O destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia, Marcos Faria, bom dia, Carmen Sestari, bom dia, Madureira, bom dia. Só alegria na Madureira. Ontem choveu em todos os pontos, inclusive nos pontos isolados, né, Madureira? Lá em casa, que é um ponto isolado, tradicional, ponto isolado, choveu, né, o dia inteiro. O Madureira, hoje tem, Madureira, hoje tem. Hoje tem movimentadíssima sessão na Câmara Municipal, que vai apreciar eh dois projetos específicos de da sistema de moradia em Capo Grande. O primeiro projeto é que regulariza o contrato de gaveta para os mutuários da EMA, né, você mutuária da EMA tem o contrato de gaveta, quer regulamentar, regularizar, a Câmara deve aprovar essa regularização hoje, de acordo com o projeto enviado pelo prefeito municipal, que vai falar sobre esse assunto, né, daqui a pouco neste programa, e vai falar também sobre outro projeto de lei encaminhada à Câmara, criando o refis para o pessoal, para os inadimplentes, mutuários inadimplentes, chega a ser três, cerca de treze mil mutuários, num montante de sessenta e quatro milhões de reais, e que a prefeitura vai tentar receber esse dinheiro, segundo a explicação do presidente da EMA, para investimento em novas moradias. Aliás, é uma coisa que eu tenho me batido aqui nesse programa há muito tempo, é que a prefeitura, tanto a prefeitura municipal, quanto o estado, deviam e devem se preocupar diretamente, prioritariamente, com o problema de moradias sociais, moradias para gente pobre, gente que não pode financiar normalmente pelo pela Caixa Econômica Federal, pelos bancos estatais e privados, é a sua casa, né, entrar a minha casa, minha vida, assim, a minha casa, minha vida, as prefeituras e os estados, devem estar ligados diretamente àqueles que não podem, para reduzir, não só reduzir o déficit habitacional, mas proporcionar àqueles que não têm condições normais de financiamento, ter a sua moradia, é o caso da EMA, é o caso da AGIAB, este programa, é claro, agora o pessoal vai ter moradia por preços, é, 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 financiamento subsidiado pela prefeitura, pelo estado, pelo governo federal, é claro que pelo menos devia pagar, né, pagar a prestação que é suave, até para facilitar que outras pessoas possam acessar o programa, nós temos aqui uma lista hoje de cerca de 40 mil pessoas atrás de moradia em, em, só em Campo Grande, então eu acho que essa é uma, uma solução que vai vir para tentar resolver. Outra coisa que o prefeito deve falar no programa de hoje, é sobre a regularização da Uber, né, que me parece que o, 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 o motorista da Uber vai ter que pagar um, o ISS, não sei de quanto por cento, para a prefeitura municipal, acho justo, agora, que essa cobrança seja, seja feita também para outro tipo de transporte em Campo Grande, o, o transporte coletivo foi isentado pra, em, em troca de, de, de congelamento do preço da passagem e de recuperação dos terminais, mas tem aí os táxis, outro tipo de táxis, outro tipo de, de, de transporte, mototaxis, todo mundo devia, é, é, ter o mesmo, o mesmo tratamento, pelo menos é o que eu entendo, vou falar, o prefeito vai explicar isso aqui daqui a pouquinho neste programa. Quero cumprimentar minha neta, Maria Clara, que está aniversariando hoje, parabéns, Maria Clara, da mamãe, do papai, da vovó, do vovô, de todos nós aqui, a família inteira, um abraço muito forte para Maria Clara, pelo seu aniversário hoje. Quero cumprimentar meu amigo e colega B de Paula, filho, aniversariante do dia, parabéns ao B de Paula. O governador Reinaldo Zambuja tem agenda hoje de manhã, às nove horas, lá no hospital do câncer, ele vai receber, juntamente com o prefeito Marquinho Strade, com o presidente do hospital, Carlos Coimbra, o tal acelerador linear, né, que vai ser instalado no, no, no lugar de um equipamento mais antigo, é, que está lá no hospital Alfredo Abrão. Com o novo acelerador, a estimativa é de que os atendimentos realizados no hospital passem de cinquenta para cem atendimentos por dia, reduzindo o tempo de tratamento para o paciente. Entre os tratamentos previstos estão câncer de pele, radioterapia de cabeça, pescoço e eh linfonodos, é, linfonodos mesmo? Além de outras patologias oncológicas atendidas pelo antigo aparelho. Este aparelho já devia estar funcionando aqui a a cerca de cinco anos, foi oferecido eh pelo Ministério da Saúde e para atender interesses de clínica de de clínica particular, a Secretaria de Saúde na época rejeitou aparelho, nós não queremos aparelho aqui não, eh era era pra vir dois ou três aparelhos, um inclusive para o hospital Rosa Pedro Oceã e naquela época a Secretaria de Saúde do Estado simplesmente dispensou, não precisa. Descobriu-se depois numa operação da polícia que essa dispensa teria se dado para tentar beneficiar um um empresa privada que atendia o Estado e o hospital, o hospital do câncer e também atendia o hospital universitário. Isso até hoje continua aí, né? Eh nos mistérios, né? das investigações, foi feita uma uma CPI na Câmara Municipal que não resolveu nada porque eh foi feito exatamente pra pra tentar botar panos quentes em cima de uma denúncia muito grave como essa do acelerador, mas que atrasou em quase cinco anos o tratamento de câncer em campo. Quantas pessoas não, né? Eh podem ter ido a óbito, ter morrido por causa dessa decisão criminosa contra a população de Campo Grande, os portadores de câncer. O mais hoje esse problema vai finalmente e felizmente antes tarde do que nunca, finalmente o hospital do câncer nessa parceria do governo com o governo do estado e com o Ministério da Saúde vai resolver este problema instalando esse moderníssimo acelerador linear que chega pra ficar e para atender a população de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul. Hoje é um dia importante para os estados, né? A Câmara o a Câmara dos Deputados deve votar o o projeto da dívida dos estados, socorro para os estados, o o núcleo do projeto é é suspensão por três anos da cobrança da dívida. Agora Mato Grosso do Sul paga mais de cem milhões por mês de dívida. Em três anos dá pra fazer, né? Uma comunidade, inclusive pra compensar eh parcialmente esse estrago ocasionado pelo pela queda no pelo declínio na cobrança do imposto sobre o gás boliviano. Então são três anos e é claro o estado vai ter que oferecer contrapartida até porque não foram exigidas essas contrapartidas quando houve a negociação da dívida e os estados simplesmente e responsavelmente extrapolaram e chegaram a esse limite sem limite que a gente está calculando hoje e eh onerando não onerando o não só o estado mas onerando principalmente a União. Política repartidária em Mato Grosso do Sul. O anúncio da pré-candidatura do senador Pedro Chaves ontem aqui nesse programa, programa tribunal livre ao a ao governo do estado eh interessante uma enorme repercussão até porque estavam né? Essa esse afastamento involuntário do Putineli terminou abrindo um vácuo enorme né? Na na sucessão e estadual e que deve ser preenchida é claro o o o o o governador Reinaldo Zambuja não esperava que fosse né? Não esperava candidatura única é claro e aliás ele esperava que o candidato fosse realmente o Putineli pra ele seria um debate bem mais eh interessante né? Até porque o Putineli ia ter ter muito que explicar e num debate é claro um debate não ia ser um debate dos mais democráticos e muito menos um debate dos mais éticos mas ia ser um debate muito cruel né? Sobretudo para o eleitor com essa candidatura do Putineli esvaziada pela força por força de circunstâncias que a gente já conhece entra é claro espaço a espaço para uma ou duas outras candidaturas ao governo do estado e abre espaço também para um debate saudável se anotar um debate não só sobre eh corrupção denúncia e até ofensas mas um debate que vai no alto nível discutir os assuntos do maior interesse do estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil com candidaturas que não tem compromisso aí com com a nada de lícito e imoral. Traz a candidatura do do Pedro Chaves para o governo do estado não sei se será candidato ele ele ficou definido até julho não sei se será candidato até porque a candidatura dele entra no num 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 patamar aí de 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 outras pretensões né? Que podem ser discutidas eh pra atender interesse da oposição do Mato Grosso do Sul candidatura dele inclusive pode não ser a única candidatura de oposição até porque eh esse esse possível atrelamento dele com o Bolsonaro pode afastar os partidos mais à esquerda com o PSB o próprio PDT né? que não apoiariam a candidatura do Bolsonaro aliás a candidatura do Bolsonaro apresenta a república atrelada a candidatura do Pedro Chaves eh se por um lado né? Prejudica porque o Pedro Chaves não vai poder fazer composições mais à esquerda ajuda né? Porque o o o Bolsonaro tem uma enorme densidade eleitoral em todo o Brasil e principalmente aqui no estado de Mato Grosso do Sul que sempre um estado altamente conservador. Eu não vou nem falar aqui do dessa denúncia que a Veja tá trazendo essa semana aí contra o Bolsonaro de que ele eh plane fez planos de ação terrorista contra quartéis no Brasil e tal até pra não dizer que eu ah Sérgio Cruz você tá inventando coisa contra o Bolsonaro não sou é a Veja que publicou tá aí no jornal eu não eu não vou falar sabe por quê? Porque eu defendo a candidatura do Bolsonaro não vou votar nele já falei que não voto nele já falei que não voto no Lula e nem nem no Bolsonaro entendeu? Mas defendo a candidatura deles acho que tem que Bolsonaro tem que ser candidato o Lula se não for condenado tem que ser candidato o a Marina Silva candidata o Dória candidato quanto mais candidato tiver mais segurança a gente tem de que o pai não vai ser decidido no tapetão o que eu sou contra gente é esse pessoal que fica aí falando em intervenção militar constitucional não existe intervenção militar constitucional e essa candidatura do Bolsonaro termina quebrando esse pessoal aí entendeu? Porque o Bolsonaro vai ser presidente da república vai ser presidente da república se ganhar eleição mas vai ter que disputar eleição isso aí eu sou plenamente favorável sou contra essa história de querer ganhar no tapetão não não vamos fazer intervenção militação golpe sou contra golpe já fui vítima o Brasil já foi vítima de golpe e deve evitar o máximo possível inclusive engolindo Bolsonaro se for o caso a gente já engoliu é Jânio Quadros Fernando Coro Lula tem tem espaço para engolir também um Bolsonaro tudo em nome da democracia tudo em nome do da liberdade tudo em nome do do Estado democrático de pleno Estado democrático de direito isso é que a gente quer a democracia custe o que custar falei e tá falado